Em Dracena, uma criança em um carrinho desgovernado foi salva por um eletricista. As imagens mostram o momento em que o homem percebe que o carrinho vem em alta velocidade e um reflexo rápido para o carro e salta para pegar a criança. O eletricista contou que a avó do menino havia caído, por isso o carrinho desceu sozinho, mas no fim ninguém se feriu. Em Dracena, uma criança em um carrinho desgovernado foi salva por um eletricista. As imagens mostram o momento em que o homem percebe que o carrinho vem em alta velocidade e num reflexo rápido para o carro e salta para pegar a criança. O eletricista contou que a avó do menino havia caído, por isso o carrinho desceu sozinho. Por sorte, ninguém ficou ferido.